Vamos lá, vou começar a fazer o risoto e vou explicar do jeito mais fácil. Um fiozinho de azeite, uma colher de manteiga, manteiga com sal. Meia cebola roxa, o que está aqui picado é igual a essa aqui, é meia. A frigideira está bem quente pessoal, olha, está a ver o fogo? Assim que eu ver que a cebola muda de cor, já está bom. Eu vou ajudar o arroz, 250 gramas. Arroz de risoto, não interessa a marca. Vamos espelhar aqui o arroz um pouquinho. Agora pessoal, vou chegar aqui um pouquinho aqui para este lado, para eu mostrar. Aqui, eu tenho uma água, onde eu fervi. Lembrando que eu aqui já piquei, ó, a parte que eu piquei era do tamanho desta. Portanto, aqui está 150 gramas. Era 300 gramas, não é? O que é que eu fiz? Eu aproveitei os talos e fervi. Fervi aqui nesta água pessoal, e fiz um caldo de legumes com os talos do brócolos. Então agora, eu vou jogando aos poucos o caldo do brócolos. O arroz deu uma paritada pessoal, a cebola mudou de cor, está boa. O arroz mudou de cor, está bom também. Agora, eu vou jogando assim devagar, assim aos poucos. E à medida que for secando o caldo, eu vou juntando mais água. E assim vai. Eu vou mostrar de novo. A cebola, ó. Uma cebola assim pequena, ó. Mas picada parece mais, não é? E os brócolos, eu também queria mostrar, mas não mostrei bem. Isto era um brócolos de 300 gramas, que eu já piquei assim. E deixei aqui, para ver, para mostrar o outro. A outra metade que falta aqui, dos talos, foi a parte que eu cozi, para fazer o caldo dos legumes. Agora, acelerar aqui um pouquinho. Eu mexo o arroz, e vejo que ele está adentro, ó. Está adentro, está meio cozido. O que é que eu faço, pessoal? Eu vou pegar o caldo. Eu aqueci um pouco, ali no bico do fogão. É melhor ver quente. E eu coloco, mais um pouco de caldo. E agora, eu venho assim, colocar os brócolos, ó. Os brócolos, assim, picados, dá mais ou menos 100 gramas. Vou deixar cozer por uns 5 minutinhos. Por isso é que o arroz não pode ser, não pode deixar cozer muito o arroz antes. Senão, vai ficar muito empapado. Eu não coloco tampa, porque se colocar tampa, os brócolos vai ficar, vai deixar de ser verde e vai ficar marrom, não é? Então, bonito é assim como está aqui, não é? Eu tenho aqui a água. Se eu ver que é preciso colocar um pouquinho mais água, eu coloco. É muito fácil de fazer este risoto, pessoal. Risoto, eu falo de novo, qualquer marco. Se você me vier falar, ah, mas posso fazer com o arroz normal, você pode fazer, só que não fica bem, bem igual, não é? Risoto é risoto. E arroz normal é diferente um pouco, não é? Deixei ferver os brócolos por, mais ou menos, 5 minutos, pessoal. Agora eu vou jogar, ó, a metade de um tomate. Eu limpei, tirei toda esta parte de dentro, e só aproveitei a casca, aqui a parte de fora, ó. Tomate normal também. Agora eu meixo. E se você gostou, deixe o like e faça a sua inscrição, será muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E vamos compartilhar este vídeo para muita gente ver. Esse é o único jeito que você pode me ajudar para eu continuar a fazer mais vídeos para ensinar você. Deixei ferver por 2 minutinhos o tomate. Olha como está um arroz bonito, ó. Agora eu vou desligar o fogão. Eu vou jogar mais uma colher de sopa de manteiga. E vou jogar 60 gramas. 60 gramas de queijo parmesão ralado, ó. E vou mexer tudo. E isto eu estou a fazer com o fogo desligado, pessoal. É risoto de brócolis, ó. E é isto, pessoal. Se você quiser jogar mais queijo, se é da sua preferência. Mas ele vai derreter e está pronto a colocar no prato, pessoal. Um risoto de legumes mais fácil de fazer. Você vai me perguntar e vai falar comigo se eu coloquei sal. Lá na água, eu coloquei uma colher de chá, uma colher de sobremesa, de sal no caldo. Aqui eu não coloco sal, porque o queijo tem sal. E é este prato que eu tenho à mão. É este prato que eu vou tirar aqui, pessoal. Olha. Olha o nosso arroz. Bonito, muito bonito, pessoal. Se você quiser, quando for para a mesa, pode jogar mais um pouco de queijo parmesão. Parmesão. É queijo parmesão ralado. Parmesão. Eu tenho aqui o queijo, ó. Eu vou fazer assim, pessoal. Já na mesa. E está aí um prato de excelência. E aí E aí E aí Obrigado.